Na noite do último sábado, as pessoas em Limoeiro pararam para celebrar a vitória do presidente Lula. As pessoas se vestiram de vermelho e vieram às ruas com a livre liberdade de comemorar essa vitória tão esperada há quatro anos, que poderia ter sido há quatro anos. Nós estamos com a presidente do PT Limoeiro, Cristiane Barbosa, que também se fantasiou e promoveu essa festa junto ao PT de Limoeiro, cujo partido ela é presidente e fala desse movimento espontâneo do povo de Limoeiro e Cristiane. Gonçalves e a todos que nos acompanham pela Web TV, é uma felicidade, né? Aguardamos, como você mencionou agora, há anos esse momento e esse movimento democrático que a população participa de forma espontânea, é a espontaneidade mesmo da felicidade, da conquista de estarmos novamente reconstruindo um país. Pela manhã a gente falava de termos salários mais dignos a partir de janeiro, emprego, universidade pública para a população gratuita, mais saúde, o programa da farmácia popular, né? Que teve recentemente o orçamento praticamente extinto, além das ações do movimento, aliás, da assistência social. E essa felicidade hoje, ela retrata o cenário do último domingo, né? Foram mais de 25 mil votos em Limoeiro para o nosso agora presidente Lula. E essa felicidade, as pessoas estarem aqui nas ruas, é isso, é voltar a ser feliz novamente. Com proposta de emprego, enfim, é a gente agregar todos esses anos de tantas lutas pelas políticas públicas. Nós tivemos uma campanha acirrada e muitos absurdos durante e pós, mas finalmente dá para o pessoal sair na rua, né? Isso dá sim, com segurança, com muita paz e amor. Realmente foi uma campanha muito agressiva, com muito fake news, e a gente sempre aqui, utilizando as fontes seguras, informando a população. E hoje estamos aqui, todos imundados, né, felizes, com aquele grito entalado há anos aqui, que estamos juntos do povo, e essa felicidade é para o povo. Por isso dessa caminhada hoje do povo de Lula. Deixa eu aproveitar e te perguntar, como é que está o PT de Limoeiro? A diretoria, não só a executiva, e seus membros continuam ativos, como foi durante todo o primeiro turno, a eleição de 2020, todos atuantes, inclusive na última prestação de contas, realizando esse diálogo que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos com a população. As ações que tivemos, não só no primeiro turno e no segundo turno, foi do adesão também da população, além da diretoria executiva e dos seus membros, e isso fortalece o que a gente tinha dito lá em 2019, que é essa renovação que a gente fala no partido, no diretório, e aqui também representa a federação, na comissão provisória estadual, então isso fortalece tudo aquilo que a gente vê nos últimos anos, com pessoas, logicamente, e filiados históricos, como o padre Jorge, Fernando Melo, o Edson Galindo, o professor Ailda, tantos outros que vêm somando ações, não só na campanha, mas a gente projetando tudo o que a gente vem agregando, nas políticas públicas para a saúde, os investimentos, da emenda do nosso senador Humberto, também nos últimos anos, agora com a nossa senadora Tereza Leidão, que também já agradeceu os votos hoje pela manhã em vídeo, assim como o nosso senador Humberto Costa, então o cenário hoje do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras no município é fortalecido por várias classes, não só trabalhadores da área rural, mas também professores, artistas, e entre isso, uma série de agentes que a gente fala que é o que de fato credibiliza, fortalece o Partido dos Trabalhadores. Está cedo para planejar 2024? Não, não está cedo, a gente já vê alguns cenários sendo postos, e é importante que a gente dê continuidade, logo que terminar esse ano, em 2022, a gente já, antes disto, já vai fazer uma análise, a partir da posse, com a nova governadora e as conjunturas, também a gente já vai fazer uma outra visão, logicamente convidando a população, filiados, simpatizantes, para poder estar conosco nessa construção, porque 2024 é logo ali, não é isso? E a gente está planejando, são ações de melhorias para a nossa cidade, e todos têm que participar.